Vamos seguindo com o nosso programa, olha um homem pulou o muro da casa da ex-esposa. O que ele foi fazer? Por que ele pulou o muro? O espertão pulou o muro e ele foi tentar agredir ela com uma faca. É, o Jean Martins tem os detalhes, põe na tela do Pulseira, vamos lá. Olá, boa tarde Rodrigo, boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prato. Um homem de 21 anos pulou o muro da casa da sua ex-namorada, tentou atingir a mulher de 26 anos com a faca, vindo a lesioná-la no dedo mindinho e ainda morder a boca da vítima, causando ferimentos. Eles namoraram por um ano e agora ele não aceita o fim do relacionamento. O fato aconteceu no domingo, dia 5, por volta das 21h30 na Avenida Paraná. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher relatou aos policiais que teve um relacionamento com um homem por aproximadamente um ano e terminaram recentemente. No entanto, o autor não está aceitando o fim e por isso, ontem, na data de domingo, chegou em frente à sua residência, alterado, pulou o muro e tentou entrar na casa, forçando a porta. Com medo de arrombar a porta e danificá-la, a vítima abriu para conversar com o autor. Nesse momento, ela percebeu que o seu ex estava em posse de uma faca na cintura e tentou pegá-la. Entrando em luta corporal com o mesmo, conforme o BO, o homem tentou atingir a mulher com a faca, vindo ali a machucá-la no dedo mindinho e durante a luta corporal, o autor ainda mordeu a boca da vítima, vindo lesioná-la também. A mulher conseguiu se desvencilhar ali e desarmar o autor e saindo, correndo aí para buscar refúgio na casa de vizinhos. O autor fugiu do local antes da chegada da polícia. Foram realizadas diligências pelas proximidades, porém, não foi encontrado. Já a mulher foi encaminhada para a delegacia de polícia civil, juntamente com a faca, onde manifestou o desejo de representar contra o autor. E orientada, então, a procurar também a delegacia de atendimento à mulher, a Dan.